Hoje acordei sem lembrar Que eu ainda não deixei me ligar Quando o tempo é esperar Eu não sei o que vou fazer, não é Nem precisei revelar Sua foto não tirei Como tirei pra dançar Alguém que avistei Tempo atrás Esse Por estar atrás Vai vocês! Eu não tenho... Negra ali! Chega mais, por favor! Vamos lá! Que eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas da janela já não entra no luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em me terminar Ainda vejo o ar refletido na areia Aqui na frente desse mar de gente Sua boca eu deixei Quis ficar Só com ela, gente Só com ela, gente Só com ela, eu quis ficar E agora E agora Cantou assim Eu vou deixar a porta aberta E eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas da janela já não entra no luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou deixar a porta aberta Pra que ela entregar a sua luz Hoje acordei sem lembrar Se vivi ou se sonhei Você aqui nesse lugar Você aqui nesse lugar Que eu ainda não deixei Que eu ainda penso nela Quanto tempo é esperar Eu não sei o que Não sei o que Vou fazer E agora Já não sei o que E eu gosto dela Né, eu gosto dela Já não gosta tanto assim harvest A porta está aberta Mas da janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou fechar a porta aberta Pra que ela entregar a sua luz Traga a sua luz Sua luz entregar a sua luz Ainda eu penso nela Sua luz, sua luz, sua luz, sua luz Entregar a sua luz O que é isso, gente? Olha a minerada aqui, pô! Lotado isso aqui! Aqui, vamos aproveitar um pouco mais, né? Ainda vejo o luar refletido na areia Aqui na frente desse mar Sua boca eu beijei Quis ficar Só com ela eu quis ficar E agora ela me deixou Eu ainda gosto dela Mas ela já não gosta tanto assim A porta está aberta Mas da janela já não entra a luz E eu ainda penso nela Penso nela Mas ela já não pensa mais em mim Eu vou fechar a porta aberta Eu ainda gosto dela Senhoras e senhores, nossa queridíssima negra linda! Obrigada, Skank!